O técnico Abel parecia pressentir. Não sei porquê, tô preocupado. Logo, logo, Abel saberia o porquê. Seria o jogo de um time só, se o Fluminense tivesse aproveitado todas as chances que criou. E foram tantas, que você vai vê-las, ou revê-las, rapidinho, sem replay. Houve também o gol anulado de Léo Guerra, impedido. E o Paraná, a rigor, teve duas chances. No primeiro tempo, com o Thiago Neves e o Borges no rebote. No segundo tempo, com o Mário César cruzando para o gol de Reinaldo. Foi a segunda derrota tricolor no campeonato. Mais uma vez em casa e diante de uma equipe paranaense. Depois do Curitiba, o Paraná Clube. E assim, o Fluminense deixa escapar a chance de chegar à liderança. Eu não tô chateado com meus jogadores, chateado com o resultado. Agora é injusto. Menos mal para o Fluminense que os demais resultados o mantiveram como vice-líder do Brasileirão.